Muito boa noite. Olha, simplesmente eu tenho aqui do meu lado o Ney Mato Grosso, tá bom? É essa apresentação que eu vou fazer, tá bom, Ney? Simplesmente o Ney tá aqui do meu lado. Ney, prazer ter você aqui. E a coisa mais incrível, eu li que você fez 70 anos no dia 1º de agosto e você, olha, eu te digo, eu tô vendo aqui pessoalmente, você tá excelente, tá ótimo. É, mas tenho 70. Fazer 70 anos, mexeu com você de alguma forma? Não, não, mexeu comigo 60. Ah, por quê? Não sei, eu fui ficando inseguro com a aproximação dos 60, aí quando fiz os 60 eu vi que não mudou nada, né? Aí tudo bem, aí 70 já... Despaixa de letra. É, de letra. Fiz até festa. Fez festa? Fiz. Muito bom. Ô Ney, dá pra gente dizer que você é um tipo de um sobrevivente, né? Porque você passou por épocas difíceis, né? Você pegou a ditadura no Brasil nos anos 70, AIDS nos anos 80. Sim, sim. Todas essas coisas, né? Você, eu posso falar isso, que você é um sobrevivente, assim? Você se sente assim? Pode, mas eu não me sinto, assim, especialmente vivo. Sabe? Eu acho que, sei lá, não era pra eu ir. Não era a minha hora. É, verdade. Qual é o segredo da juventude aí? Você vai ter que revelar. Eu acho que o segredo da juventude tá na cabeça da gente. Tá na cabeça. É assim que se leva, né? É, é. Tá na cabeça e tá, assim, de se manter aberto, sabe, para o mundo. Eu não acho que era melhor lá atrás. Claro que eu concordo que foi melhor lá atrás. Mas eu tô vivendo aqui, sabe? Me interessa aqui. O passado já foi. Futuro não sei, né? Então... Isso é uma característica sua como artista, né? Você tá sempre antenado com as coisas que estão acontecendo. Eu acho que é uma característica minha, humana, né? E aí isso se reflete no meu trabalho, né? Nesse momento agora, eu sei que você tá buscando canções para um novo disco. E que tipo de canções são essas que você tá procurando? Eu li que você tava procurando compositores chamados de malditos. É, eu comecei com isso. Isso foi o que me deu uma certa direção, né? Embora eu não considere ninguém maldito. Eu acho esse rótulo de maldito muito escroto, né? Então eu comecei por aí, com Jade Macalé, com Itamar Assunção, né? Tem o Luiz Capucho... O Luiz Capucho é um caso especial, né? Porque esse de fato, se a gente fosse colar esse adesivo... Pô, o Luiz é um compositor extraordinário, mas tá aí, tem uma trajetória e tanto, né? Sim, e ele tem uma temática muito explícita, assim, que talvez seja o grande problema, né? Que as pessoas ficam paradas, assim. A boa música dele que eu tenho, que tá comigo, assim, é uma música que eu adoro. Ela se chama Cinema Iris. Então eu tenho feito uns testes, assim, eu pego uma pessoa bem doida e mostro. Aí essa pessoa bem doida me disse assim, nossa, você vai ter coragem de cantar isso? Aí eu chamo uma bem careta. Aí a careta disse assim, ah, nem achei tão pesado assim. Então não dá pra você ter um... Um parâmetro. Um parâmetro, porque é muito estranho, porque, né? Você imaginaria que seria o contrário, né? Os loucos estimulariam. Exatamente. E os caretos disseram assim, não, pelo amor de Deus, né? Ou seja, é mais especial até do que a gente pensava, não é? Pois é, pois é, pois é. Você vai gravar essa canção do Luiz? Como é que se chama? Olha, se chama Cinema Iris. Cinema Iris. Eu tô com ela lá, né? Ela me... Ela é, assim, dentro do meu conceito, assim, ela é muito excitante na coisa artística. Mas eu fico pensando, eu não tenho uma... Tenho uma frase que é uma frase que não pode tirar da música. Que frase é? Enquanto homens masturbam-se na neblina do cinema. Ela está lá fazendo o striptease dela, né? Aham. E eu não queria que fosse um disco proibido, eu não queria assustar ninguém, sabe? Mas as pessoas estão muito caretas. Você acha que a gente está vivendo uma época mais careta? Acho, acho. É mesmo? Mais careta do que já fomos. Mais careta. Bom, os anos 70 não foram tão caretas assim, mas tinha as duas forças. Sim, sim. Mas os caretas houve um movimento de expansão, assim, né? De abertura das mentalidades, né? Ainda do movimento hippie, drogas e essas coisas todas, né? E com a AIDS houve um retrocesso enorme, né? Você está cantando, olha, no teu show hoje. Porque as pessoas reclamaram. Quando eu falei que você vinha aqui, mas o Ney não vai cantar? Eu falei, não, ele vai cantar sim. É, vai cantar, é. Está ali você cantando. Ô, Ney, eu lembrei uma coisa engraçada que dizia a seu respeito. Já naquele tempo, quando chegar aos 40 anos, esta voz vai desaparecer. Eles falavam isso. E eu acreditava nisso. Por isso eu confirmava. Que eu dizia assim, ah, os 50 eu não vou estar cantando não, porque eu acreditava. Eu acreditei naquilo que disseram. Que incrível, mas baseado em quê? Sei lá, baseado na loucura deles, porque achavam que eu forçava a voz, que aquilo não era um registro natural. Era o meu registro natural. Era o meu registro natural. Que timbre que é isso que você quer? É o de contra-tenor. Contra-tenor, contra-tenor. Tem um momento, eu acho que a gente não tem essa gravação, mas tem um momento que você está cantando Tigresa com Caetano. É a primeira vez que você... Isso deve ter sido em 70. É, década de 70, é. Tem um momento ali que vocês nunca tinham cantado juntos. Você diz isso. É um programa de televisão. Aí você começa a cantar Tigresa. E você, de fato, tem um agudo espetacular. Isso está no YouTube, viu? Hoje em dia é acessado. Sim, eu sei do que se trata. E você está cantando com um agudo espetacular. Só não mudou nesse período. Olha, a minha voz veio adquirindo graves e médios que eu não tinha. Mas eu tenho os agudos. Eu tenho ainda os agudos. As notas eu tenho. Mas a cor da minha voz é outra. Eu tenho aquela nota aguda, mas é outra coloração. Porque era uma voz branca, né? Uma coisa assim, vítrea. Isso não é mais. Mas eu tenho as notas. E você cuida muito da voz? Não faço nada. Está brincando? Nada? Nada. Assim, bom, eu vi você de cachecózinho na hora que você chegou. A máxima. Sim, mas esse frio também, né? Mas não faço nada. E também é o seguinte. Eu não sei como até hoje eu não dei um nó. Por exemplo, nesses shows todos que eu dançava igual um louco, eu nunca me aqueci. Eu entro. O meu aquecimento é passar cinco músicas antes para ver, testar o som. É isso. É o meu... É quase uma preocupação técnica, né? Sim, sim. Incrível. Bom, você vai ficar aqui comigo. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta para continuar a conversa com o Ney, tá bom? Ótimo. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça. Não tem coração que esqueça, não tem fé, não tem cabeça. Não dá fé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez. Me deixo de sete cabeças, deixo de sete cabeças, deixo de sete... De volta com o Ney Mato Grosso aqui do meu lado. A gente estava conversando uma coisa que eu queria colocar para vocês, que é assim, aquela coincidência de vocês serem contemporâneos dos novos baianos, dos sexos molhados e novos baianos. E é uma época de loucura, vocês eram muito loucos, né? Tinha uma... Passava essa impressão. E a gente estava comentando, quanto mais repressão... Sim, maior era a loucura, é, claro. E hoje em dia isso não está acontecendo, né? Temos uma aparente liberação geral, né? É. Mas nada me surpreende, não, no panorama. Isso é exatamente a pergunta do Diego Barbosa, ele pergunta exatamente isso, se alguma coisa no cenário da música brasileira atual surpreende você. Não, surpreende não. Nada surpreende, né? Não. E o outro, o Giordano Garcia pergunta, como foi para você gravar e tocar com Pedro Luiz na parede? Foi muito bom, foi muito bom. Foi a primeira vez, assim, que eu abri geral para fazer show com outro cantor, né? É. Porque eu nunca tinha feito. Eu tinha pegado, assim, várias bandas prontas, né? Aham. E trabalhei com elas, né? É, Noi Pingo d'Água, Aquarela Carioca, Placa Luminosa, né? Eram todas bandas prontas. É. Mas foi a primeira vez que eu encarei um trabalho, assim, dividindo o palco com outro cantor, né? E acho que dava muito, nossas vozes, embora completamente diferentes, uma da outra, elas tinham a ver juntos. E fizemos um trabalho que foi um enorme sucesso. Aquilo dali rendeu dois CDs e dois DVDs, né? Incrível. É. Olha, Ney, você tem um filme para estrear, que é o Luz nas Trevas, A Volta do Banho da Luz Vermelha, né? E é muito interessante, tem até uma ilustração, acho que tem as imagens aqui. O trabalho de ator não é uma coisa nova para você, né, Ney? Eu comecei como ator. Antes de ser cantor, eu fazia teatro. Na verdade, o primeiro espetáculo do Secos e Molhados eu fiz para os atores da peça que eu fazia, que era a Viagem, que era uma adaptação dos Luzidas no teatro do Ruth Escobar. Eram 70 atores e o primeiro espetáculo nosso foi feito no Teatro de Cima, que se chamava Casa de Badalação e Tédio. E eu chamei os 70 atores. É. Eu chamei os 70 atores para assistirem, porque ninguém conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar da gente, né? E que tal esse filme, Ney? Luz das Trevas? Eu acho ele muito interessante. Eu acho ele muito diferente. Sabe? É. Olha, o Luiz Thunderbird ali. Ah, tem um monte de gente ótima. A direção do Ícaro Martins e da Elen Inês, né? É, é. Tem, tem. E eu estou vendo que tem uma trilha, na verdade, você readaptou aí um clássico do Secos e Molhados, né? Sérgio Latino, não é? Sim, sim. Olha, é uma versão nova. É, uma versão dele, porque o bandido original, na primeira ele cantava, ele tocava violão, né? Verdade. Ele cantava uns boleros e tal, então eu não achei que o fato de eu aparecer cantando fosse perturbar, não, porque ele cantava lá, porque que eu não posso, né? Claro. Aí seria um preconceito às aversas, né? É, verdade. Mas aí, eu só canto nessa hora, no encerramento do filme. É, Ney, uma pergunta que eu preciso te fazer. É, os Secos e Molhados são, na verdade, anteriores ao Kiss. Sim. Isso é incrível, não é? Tem tanto fã de Kiss no mundo, vocês precisam... É só procurar nas datas dos discos, não é, Ney? É só procurar nas datas dos discos. Eu já botei uma foto minha com a língua de fora, porque eu acabava de cantar o Vira. Exato. Quando eu a fazia assim, botava a língua pra fora. É. É coincidência? Uau! Teve algum momento, algum contato ali com alguém próximo? Olha, o Zé Rodrigues fala... Aham. Já deu uma entrevista na televisão. É. Falando que quando nós estávamos gravando o disco, que ele participou da nossa gravação, na casa dele tinham duas pessoas hospedadas, dois americanos, para os quais ele mostrou nossas fotos e disse que nós cantávamos, ninguém sabia quem éramos, só nos apresentavam maquiados. E eles gostaram muito da ideia, assim, de... Eles se amarraram na ideia e daí deve ter saído alguma coisa, hein? Incrível. Olha lá você em ação. Era muito incrível. Essa ideia de fazer, essa fantasia, de se maquiar, de quem foi? Foi minha. Eu não queria ser crooner de um grupo. Aham. Né? Claro. E aí eu fazia isso no teatro. Eu fazia isso aí e poderia ser perfeitamente um espantalho que eu fiz numa peça infantil. Entendeu? Aham. Então era isso. Eu vinha do teatro, onde todas as peças que eu tinha feito eram musicais, onde eu tinha que cantar, me caracterizar, fazer dois, três personagens. E aí eu trouxe para a música isso. Uau. Isso foi, de fato, revolucionário, né? Vamos combinar, né? Você sofreu muita pressão naquela época por ter esse tipo de postura, por aparecer assim? Olha, eu não sofria pressão porque ninguém sabia que era eu. Eu ia para a praia e eu ouvia falarem sobre aquela pessoa, loucuras, absurdos eu ouvia falar. E eu lá na praia, ouvindo. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, não sei. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para falar do Festival de Cinema em Veneza. Até já. Obrigado, Né.